Música No dia 5 de maio de 2011, a Presidente da República Dilma Rousseff sancionou a lei 12.403 de 2011 que modifica diversos pontos do Código de Processo Penal em vigência. Uma das principais alterações é a possibilidade de aplicação de uma série de medidas cautelares que, em vez de prisão preventiva, trazem inovações. A plena aplicação da lei, a preservação do sigilo das investigações, bem como também evitar a prática de novos crimes. Para debater esse tema no fórum de hoje, nós trouxemos o professor advogado, juiz federal aposentado Pedro Paulo Castelo Branco e também o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Distrito Federal e defensor público Renato Gustavo Alves Coelho. Quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença. Bem, nós vamos... Eu vou até convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente dessas alterações e, em seguida, nós entraremos, então, nessa discussão. Vamos acompanhar. De acordo com a nova lei 12.403, de 2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a nova legislação vai modificar vários pontos do Código de Processo Penal, como a possibilidade de aplicação de uma série de medidas cautelares com o objetivo de evitar prisões preventivas, segundo o Ministério da Justiça, número que representa até 70% das detenções em alguns estados. Quando a lei entrar em vigor, os juízes vão poder decretar a prisão domiciliar do suposto autor do crime, proibir que ele saia à noite, de frequentar determinados lugares, de contatos com pessoas específicas, de viajar e até o monitoramento eletrônico. A mudança no Código também estabeleceu novos critérios para a fiança. No momento, ela pode ser fixada em até 100 salários mínimos, reduzida em dois terços ou aumentada em até 10 vezes. Mas, quando a lei entrar em vigor, ela poderá ser aumentada em até mil vezes ou reduzida de acordo com a condição financeira do acusado. A ideia da lei é reduzir a banalização que hoje tem da aplicação da prisão preventiva. Então, a partir da aplicação dessas outras medidas cautelares, você tende a reduzir a aplicação da prisão preventiva para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes que são cometidos sem violência, no qual o investigado ou o acusado não ofereça qualquer risco para a sociedade e que não seria adequado misturá-lo a outros presos de maior periculosidade, tendo em vista o resultado final que pode ser muito pior para a sociedade. Uma simples lei, ou uma mera lei, ela não seria capaz de mudar essa realidade da superlotação nos presídios. Mas ela é, hoje, um instrumento fundamental e necessário para que a gente tenha uma redução dessa população carcerária. Então, se eu tenho medidas cautelares que vão anteceder a medida de prisão preventiva ou temporária, é lógico que eu vou ter uma diminuição. Então, se eu tiver essa redução, obviamente eu vou ter uma melhoria nisso aí. Mas ainda não é a solução do problema. Bem, deixa eu poupar aqui, nesse momento apenas, o doutor Pedro Paulo Castelo Branco, para questionar o doutor Renato. Aliás, para ele dar apenas uma breve explicação para aquelas pessoas que não lidam no dia a dia com o direito e aí, às vezes, fazem uma pequena confusão entre o que é o Código de Processo Penal e o Código Penal. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de poder participar aqui do Programa Fórum. Quero dizer que eu sou fã de carteirinha aqui do Programa Fórum, porque é um programa que estimula o debate e debate em termos relevantes, e não somente relevantes para a carreira jurídica, mas para toda a sociedade. Bom, no topante da sua indagação, no âmbito criminal, realmente nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal. O Código Penal, ele explica o que é o crime e também estipula as condutas ilícitas e a sua respectiva sanção penal. Então, a quantidade de pena. Esse é o Código Penal. O Código de Processo Penal serve justamente para dar a aplicabilidade desse Código Penal. Então, vai ter todo um procedimento para que a pessoa que eventualmente tenha cometido aquela conduta que está estipulada no Código Penal seja sancionada, seja aplicada uma pena ou não. Bem, eu costumo dizer, já disse isso a ele pessoalmente, vou apenas reforçar aqui, que sempre conversar com o Dr. Pedro Paulo Castelo Branco é bom porque ele tem dois pontos de vista. Um, porque ele é juiz aposentado, ele estava do lado de um balcão e agora ele como ator e professor está em outro balcão e como também advogado está em um terceiro. Então, o ponto de vista dele é tríplice. Doutor Paulo Castelo Branco, nesse caso, essas reformas, elas se fazem mesmo necessárias e aí não está havendo já uma demora, não se é que se fazem então? Com relação às prisões cautelares e com essa manutenção do preso em prisão domiciliar, por exemplo, já a jurisprudência dos nossos tribunais, essa jurisprudência já admite a transformação da prisão preventiva ou da prisão, mesmo numa condenação definitiva, em até quatro anos, que se fizesse essa prisão ou do ponto de vista alternativo, com aquela prestação de serviços à comunidade, pelo preso, ou então em prisão domiciliar. Nós, quando juiz federal, na época nós já seguimos o tribunal que já aplicava isso em São Paulo, os juízes de direito e de alguns estados, mas principalmente em São Paulo, eles, com a condenação até dois anos, haveria necessidade não de jogar, de colocar esse preso, esse condenado na prisão, no meio dos condenados. E, até porque o crime de menor potencial ofensivo, ele, então, responderia com prisão domiciliar. Evidentemente que, quando se colocava o preso em prisão domiciliar, como hoje também ocorre, o juiz chama esse, intima esse condenado, seja até do crime afiançável, para que ele participe de uma audiência que nós chamamos de admonitória, que é uma audiência de advertência para dizer ao cidadão preso, condenado, que ele vai passar, vai responder em liberdade, não pode sair do distrito da culpa, se afastar, não pode viajar sem autorização judicial, não pode frequentar ambientes noturnos a partir das 10 da noite, das 10 horas, usar bebidas alcoólicas, andar com companhias que não, que são pessoas que podem estimular delinquência, de modo que essas situações já eram consideradas na nossa jurisprudência dos nossos tribunais e em todo o Brasil, praticamente. Mesmo antes da... Mesmo antes dessa modificação do Código de Processo Penal, agora de maio, que ocorre que agora a coisa jurisprudencial passou a ser de conteúdo legal, positivado, e até porque essas condições que acabei de falar, elas também estão, elas constam na lei de execução penal. Mas que o juiz diz que da vara de execuções penais, várias criminais, eles têm esse poder de transformar essa prisão em estabelecimento celular, em prisão domiciliar, e que a pessoa responda e trabalhe, durante o dia, trabalhe e à noite fique na sua casa recolhida, e até a própria família pode ser também responsável por essa recuperação do cidadão que às vezes pratica crimes de menor potencial ofensivo. Se me permite, no direito é difícil ter um consenso, mas no âmbito do processo penal acho quase uma unanimidade da necessidade realmente de reforma do Código de Processo Penal que lhe é de 1941. Então, ele foi ditado sobre uma outra ordem constitucional e ele está realmente em frente de descompasso com a Constituição Federal. Então, é como o Dr. Pedro Paulo estava falando, essas reformas estão apenas consolidando um entendimento jurisprudencial que já vinha sendo adotada, mas realmente era necessário realmente essas reformas, seja pontuais, como está sendo feito agora, ou seja agora com o novo projeto de Código de Processo Penal, o projeto 156. Essas reformas já começaram quando? Essas reformas elas partem do seguinte princípio, mesmo antes de se reformar o Código, no dia a dia da aplicação da justiça, no dia a dia forense, os juízes procuram uma adequação, eu não diria, mas assim uma situação até odierna que fica sempre à frente do direito positivo. O juiz aplica normas que se adequem à situação, porque cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada condenação é uma condenação, cada réu é um réu. Então, por exemplo, nós vimos que, por exemplo, no caso da fiança, houve um aumento significativo dos valores aplicados nos crimes afiançáveis, não é? E nós agora tivemos um só aqui no Brasil, agora fora do Brasil, nos Estados Unidos, em que a juíza aplicou uma pena pecuniária de fiança que isso teria que pagar nesse gerente do FMI de um milhão de dólares e ainda aplicou uma outra como se fosse a constituição de um seguro para que ele não tenha condição de se evadir do distrito da culpa, salva-se por autorização judicial. Se é autorização judicial, ele não pode se afastar do local do crime, de onde foi a prática do crime, me parece que da cidade de Nova Iorque, e então ele teria que ficar em Nova Iorque e só pode voltar para o país dele se for por autorização judicial. Nós não temos essa figura do seguro, seguro que garanta a evasão do preso. Você está afiançado, vai pagar tantos mil de fiança, vai responder em liberdade, agora se fugir, você vai ter que pagar um valor cinco, seis vezes maior do que o valor da fiança, que pode ser considerado aí se fazer um seguro contra a evasão do preso, evadir-se do distrito da culpa ou mesmo do país e ir para o exterior. Agora, doutor Renato, ainda pegando aqui um pouco da fala do doutor Pedro Paulo, nesse caso, talvez aplicar uma pena de pecuniária de um milhão, no caso de dólares, ao diretor do FMI, doutor Pedro Paulo, parece que não é lá muita coisa, ao diretor do FMI, claro. Mas agora, trazendo isso para a nossa realidade, funcionaria, por exemplo, no nosso dia a dia, aqui na nossa legislação, por exemplo, uma multa, digamos assim, uma fiança muito alta, com valor muito alta, e aí, o que o juiz pode, nesse caso, avaliar se, de fato, aquela pessoa tem condições ou não de pagar isso? Certo. Há essa previsão? É. Primeiro, essa lei que foi sancionada recentemente, ela visa a imposição de prisão. Então, só por simples fato, ela já é salutar. e entre as suas disposições, realmente, ela modifica essa questão do instituto da fiança, possibilitando o juiz arbitrar esses valores um pouco mais elevados, até mil vezes, e também pode reduzir, de acordo com a capacidade econômica do indivíduo que está sendo acusado. Então, para se evitar uma prisão, eventualmente, estipular uma fiança, seria extremamente salutar, e o juiz, no caso concreto, vai avaliar realmente a necessidade, a capacidade econômica do indivíduo, para que não fique nem uma fiança que não se possa pagar, e também que não fique um valor insignificante que acabe estimulando esse indivíduo a reiterar as suas práticas criminosas. Então, aí o juiz faz essa análise. É porque se você, como juiz, aplicar uma pena de, por exemplo, o valor é sobre o salário mínimo, a aferição é com relação ao salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 540,00. E se houver, por exemplo, aplicar 10 vezes o salário mínimo num crime de tráfico de droga em que é vultoso a quantidade, os valores são altos. Isso aí banaliza o pagamento de qualquer fiança. então é preciso que haja uma imposição maior para que se possa tolher a prática do crime, para que se possa evitar-se com isso, até por problema de prevenção, a prática do crime. Eu sempre digo que a punição tem um aspecto pedagógico muito forte. Então, a impunidade se dá quando não se aplica uma pena, não se imputa alguém a pena e se aplica essa pena. Então, é como uma criança que faz alguma coisa, uma traquinagem e o pai ou os pais não lhe dão evidentemente aquele... Uma correção, uma correção, uma correção, na medida correta. Então, a criança vai estimulando a praticar mais coisas que ela sabe que vai ficar impunha. A mesma coisa é o cidadão que pratica delitos, é um quanto mais praticante, vê que não há nenhuma apenação, nenhuma imputação forte contra ele, ele acha que pagando o valor pequeno ele fica livre, então ele vai praticando, vai praticando. é como o crime que se vê, o crime funcional. À medida em que não se dá cubro à aplicação dos crimes contra a corrupção, ela mais se alastra e é um... fica assim como se fosse uma epidemia, não só no escalão, mas ela sai descendo nos diversos escalões funcionais, nos instamentos funcionários públicos às vezes e isso deprime e depõe contra a sociedade. É verdade, doutor Renato, nesse caso, agora a fiança, tanto o Instituto da Fiança quanto também da prisão domiciliar ela não é para qualquer caso, não é? É, a lei ela estabelece algumas regras, para a imposição tanto da prisão domiciliar como para a questão do arbitramento de fianças. O que tem que ser deixar bem claro que essa lei pretendeu realmente fazer é evitar a decretação da prisão, da prisão preventiva. Então, ela deixa, ela reforça a ideia de que a prisão é a exceção. Nosso sistema constitucional tem que a gente prever a liberdade como regra e a prisão como exceção. E essa lei, além de transformar a prisão como exceção, ela se transforma essa prisão como uma característica subsidiária. Primeiro, a gente tenta, pelos juízes vão, se for o caso de prisão, primeiro vai averiguar se é possível a imposição dessas medidas cautelares, prisão domiciliar, recolhimento em sua residência, não frequentar determinados estabelecimentos, arbitramento de fianças. Se não for o caso, se ela não surtir efeito, aí somente será decretada efetivamente a prisão. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje é o Código de Processo Penal. Lembre que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema, ser debatido com a gente no nosso endereço eletrônico é Fórum, arroba stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje, o Código de Processo Penal e aí nós estamos tratando aqui com um enfoque, principalmente aqui, a reforma. Doutor Pedro Paulo Castelo Branco me diz uma coisa, diante, eu queria retomar aqui um pouco daquela nossa conversa do bloco interior em que nós falávamos do Instituto da Fiança, da... e tal, doutor Renato, inclusive, trouxe essa... que o principal, a regra não é a prisão, e sim a liberdade. Depois, segundo plano, aqui vem a exceção que seria a prisão. Mas diante dessas circunstâncias, no contexto social violento que nós passamos hoje, não fica uma sensação de impunidade a partir do momento que o cidadão adentro ali, paga uma fiança e volta para casa? Ou nós temos situações em que quatro tipos de prisões cautelares que o juiz pode aplicar mesmo antes dessa modificação agora de maio do Código de Processo Penal. Nós temos a prisão em flagrante delito, que é uma prisão de conteúdo cautelar. Nós temos a prisão preventiva, nas quatro situações em que ela prevê, que as quatro situações é a garantia da ordem pública, a eficácia e aplicação da pena, a garantia da ordem econômica, e garantia da aplicação da pena, que evidentemente às vezes o seito se foge e não se consegue. Temos também, além dessa prisão, alta e prisão em flagrante, da prisão em flagrante, temos a prisão preventiva, temos a temporária ou provisória e temos aquela prisão que é a prisão civil que o juiz decreta quando há uma sonegação do pagamento da pensão de alimentos. Então, essas quatro prisões nós tínhamos já no Código e tínhamos também uma outra prisão que era dada como quando havia a sentença de pronúncia que o juiz mandava recolher o réu em caso dos crimes dolosos contra a vida. Foi bem, então o que acontece agora? Agora nós temos, houve uma abrangência das prisões cautelares com o acréscimo da prisão domiciliar e daquelas prisões em que o juiz verifica que o cidadão às vezes em liberdade pode até atentar contra a família contra a esposa contra filhos contra pessoas da família dele ameaça às vezes a mulher que deixou já vimos casos desse agora há uma previsão de que o juiz possa determinar a prisão desse cidadão até com base na simples ameaça e numa representação feita pelo delegado e com a ouvida do Ministério Público evidentemente. então isso o que eu quero chegar à conclusão é de que a jurisprudência nossa tem caminhado à frente das leis de conteúdo positivas então nós já tínhamos essas prisões na nossa jurisprudência nos nossos julgados dos tribunais e dos juízes de direitos e dos juízes federais e hoje a lei veio e abarcou com maior abrangência uma abrangência mas isso evidentemente não vai inibir a prática do crime por quê? porque a prática do crime é uma é uma é uma o crime é um fenômeno da da sociedade desde arcaica desde os primórdios em que o homem começou a viver e a conviver em sociedade mesmo o aspecto tribal então nós vivemos num mundo de bem e de mal então pensa-se sempre que a a a punição tem o aspecto seja a punição por prisão seja a punição pecuniária ela tenta inibir a prática do delito mas você veja que não consegue porque o delito é caminha com a pessoa humana desde os primórdios desde Caim e Abel então porque relata a bíblia isso leva aqui aqui um estado forte um estado que que tem um judiciário forte que tem um congresso forte que prima pela democracia pelo respeito à igualdade pelo respeito a a não discriminação das classes sociais que graças a Deus que nós estamos vendo no país isso vai vai levando a uma civilização do 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 povo desse país que nós temos e o que que vai levar a inibição do crime a educação a educação do nosso povo a educação de todos nós e a segurança que o estado possa contribuir para essa vivência e convivência em sociedade isso me permite eu acho que não leva essa sensação de impunidade porque essa fiança só vai ser arbitrada nas medidas cabíveis então quando é arbitrada uma fiança para um cometimento de um crime financeiro ela é muito mais adequada do que você pôr esse indivíduo na prisão a gente tem que ter sempre em mente que a prisão não é a solução para tudo a prisão ela não ressocializa a prisão ela não reeduca então acho que essa sensação de impunidade ela não vai imperar ao contrário vai dar realmente uma sensação de resposta imediata pelaquela conduta que o indivíduo praticou essas medidas por exemplo elas estariam com o fundamento seria uma redução também do número de presos no nosso sistema sem dúvida houve um dado acho que foi publicado que hoje no Brasil temos aproximadamente quase 40% da população carcerária de presos provisórios então é um número elevado e demonstra que o sistema como está não está funcionando então essas medidas essa lei que foi recém aprovada ela tem realmente como um dos objetivos sem dúvida nenhuma reduzir essa quantidade de prisão e essas prisões cautelares é doutor Paulo Castelo Branco na verdade também fica uma sensação por parte em alguns casos da população de uma certa impunidade mas por um outro lado também ou se pode antecipadamente condenar uma pessoa que lá ao final de 4 anos vai ser considerada inocente exatamente exatamente é preciso por isso que se diz a aplicação da justiça aplicação da lei ter um conteúdo de justo de aferição da conduta aferição do grau de motivação que levou o cidadão à prática do delito de um escorrego de um desvio de conduta e isso faz com que se tenha uma espécie de uma prevenção na aplicação de qualquer prisão porque a prisão definitiva ela só se caracteriza quando há a sentença transitada e julgada a sentença condenatória transitou e julgado não há mais nenhum recurso aí sim ela se torna definitiva enquanto pender recursos favoráveis ao condenado ao réu ele graça em favor dele um direito constitucional que é o princípio da inocência presumida ele tem a seu favor a presunção de inocência de modo que quando ele está condenado em definitivo aí sim não há mais exauridos todos os recursos aí ele vai ter que cumprir a sua pena a sua condenação em estabelecimento evidentemente em estabelecimento prisional se for o caso em outros casos o juiz em verificando o comportamento do 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 condenado em verificando que ele não tem não é não tem potencial de delinquir novamente de reincidir na prática de delitos então o juiz o coloca numa pena às vezes alternativa e transforma às vezes esse caráter definitivo em uma prisão domiciliar ou numa outra prisão de conteúdo cautelar e se me permite doutor Pedro nesse novo projeto do código de processo penal ele já inicia esse projeto com a parte principiológica reforçando justamente o princípio da presunção de inocência o princípio da não culpabilidade o princípio da dignidade da pessoa humana então reforça essa questão da presunção de inocência da não aplicabilidade dessas penas resistivas de liberdade antes do trânsito julgado mesmo da sentença definitiva nós teríamos aí talvez e eu acredito que boa parte da população também aí mesmo liga com relação ao direito com o nosso ordenamento jurídico acredito que ela pensa dessa forma não seriam esses prazos não deveriam ser mais curtos e aí sim ter uma condenação mais breve breve no sentido de olha vamos aplicar a pena o mais breve possível não no sentido daquele tempo que a pessoa vai ficar presa mas sim na brevidade da solução do caso sem dúvida e nesse ponto também é extremamente salutar esse novo código de processo penal porque ele estipula prazo prazo inclusive para essas prisões temporárias essas prisões cautelares essas prisões prazo prisão preventiva então hoje o prazo da prisão preventiva é um prazo que foi estabelecido pela jurisprudência pelo novo processo penal a prisão preventiva vai ter um prazo máximo de 180 dias entre o inquérito até a sentença final sentença penal coordenatória então o indivíduo só vai poder ficar preso por prazo de 180 dias se passar desse prazo essa ação penal tem que se relaxar essa prisão se houver recurso também estende-se mais pra 360 dias o processo vai pro tribunal e se houver recurso recurso extraordinário recurso especial ainda se acresce esse prazo mais 60 dias então vai ser estipulado prazo pelo menos esse projeto de reforma do código de processo penal bom nós temos aí então mudanças também no tribunal do júri nas condutas agora exatamente exatamente aliás no tribunal do júri já foi uma reforma de 2008 2008 já tivemos algumas mudanças que até fizemos citações aqui e agora já há uma redução de tempo de tempo para que o condenado não é o condenado não o réu seja levado a júri porque nós temos no tribunal do júri duas fases a fase temos a fase do juiz singular que interrogava e fazia toda a instrução criminal e depois esse processo é remitido ao tribunal do júri e lá se fazia a repristinação de todos aqueles atos ocorridos numa vara criminal agora já a sentença de pronúncia já aquelas alegações tanto de parte da acusação como de parte da defesa ou houve já uma redução desses procedimentos para que se possa haver um julgamento mais sério no tribunal do júri ocorre que os nossos tribunais eles não são os tribunais do júri mas falando não só os tribunais mas também os juízes de primeira instância de primeiro grau eles estão com um acúmulo de trabalho excepcional esse acúmulo se verifica de nossa corte suprema até o juiz de direito viu o juiz de primeiro grau seja no Acre na minha terra seja no 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 em São Paulo seja no Rio de Janeiro há um acúmulo de trabalho muito grande e nós temos que o o congresso tem que pensar não só nas modificações dessas leis que favorecem a sociedade que que modificam reforçam a democracia mas também olhar um pouco o judiciário reforçar o trabalho do judiciário com com pessoas com juízes com tribunais e dar uma condição melhor para que se possa desenvolver um trabalho mais célebre uma condição de infraestrutura ao judiciário que é fundamental nós que trabalhamos como advogados está aqui o meu colega do lado aqui que sabe disso e nós nós sofremos esse lado da 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 dos dos prazos de um lado o cumprimento dos prazos e de outro os juízes também tentando cumprir os prazos que são realmente aliás que são prazos exíguos mas em razão do acúmulo de trabalho de processos nas instâncias eles demoram nos julgamentos em razão disso que eu acabei de falar como ele tem tocado do doutor Pedro Paulo nessa questão específica do júri ele falou que são dois momentos e houve algumas alterações mesmo nesse primeiro momento que vai da 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 sentença de pronúncia existia a decretação da prisão já de uma forma automática pronunciou decretava essa prisão isso acabou é pelo novo código de processo penal também é vai aumentar o número de jurados hoje são sete vão para oito e bom são algumas alterações do tribunal do júri que acho pontuais assim interrogatórios e audiências muda alguma coisa houve já uma alteração desde 2008 já houve algumas alterações houve por exemplo durante a audiência a pergunta era feita o advogado perguntava ao juiz e o juiz perguntava à testemunha houve uma alteração hoje em dia o advogado faz a pergunta direto para a testemunha e o juiz obviamente pode fazer um controle da necessidade ou não dessa resposta por essa testemunha mas houve algumas alterações sim e as audiências com relação às partes ali juntas e ou não ter uma repetição da audiência houve uma alteração bem salutar e está se tentando implementar também a questão da unificação da audiência hoje a audiência é una e então vai ser e também houve uma inversão na oitiva na oitiva do réu antes ele era ouvido primeiro ele era interrogado primeiro hoje primeiro ouvido as vítimas depois as testemunhas de acusação depois as testemunhas de defesa e por fim o réu fala e isso tudo em uma única audiência e também tentou transformar o rito em oral então terminada o interrogatório do réu o juiz já abre para as partes para manifestar se tem alguma diligência se não tiver já apresenta suas alegações finais orais tanto o Ministério Público pode pedir a coordenação absorção e a defesa também com base em todo o instrumento que foi produzido faz suas alegações finais orais e também é previsto que o juiz sente em si oralmente e isso é muito importante ter esse contato pessoal com o réu e o réu já tem a consciência do que o resultado final desse processo então tenta imprimir uma maior celeridade e uma maior pessoalidade até nesse rito para uma eventual condenação porque isso isso foi uma luta nossa aliás você já está falando que é uma luta eu ia lhe perguntar justamente o seguinte nesse caso a ordem do fator altera esse produto ou seja ao contrário ficou melhor porque hoje nós aplicamos aqui no Brasil aquilo que a gente procurava antes dos julgamentos em alguns países como na Itália e nos Estados Unidos a aplicação do juízo de instrução hoje há um juízo de instrução praticamente antes não antes eu ficava o juízo lá daquele pedestal o Ministério Público ali a defesa cá e a coisa desenvolvia num processo lento e sem participação a não ser do advogado e às vezes do Ministério Público mas era o delegado ali que presidiu o inquérito presidiu o inquérito buscando investigações diligências pedindo ao juiz a demora hoje não hoje a coisa é mais célere o procedimento é mais célere há como que a aplicação de um juízo de instrução que era a grande luta nossa de alguns anos atrás de termos isso que a modificação de 2008 do Código de Processo Penal já veio abrangendo você veja que antes se recebia o processo a denúncia ou a queixa instaurava-se o processo o crime antes de ouvir a vítima de ouvir as pessoas de ouvir as testemunhas de acusação de defesa para depois ouvir o réu e antes mesmo do réu apresentar uma resposta prévia o procedimento era completamente diferente a defesa prévia só ocorria depois do interrogatório do réu do acusado agora não primeiro ele responde por escrito dez dias e o juiz então vai verificar se aquilo se aquela resposta dele leva a extinção do processo contra ele ou se segue o processo contra aquele cidadão transformando evidentemente o inquérito num processo penal numa ação penal específica bem nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo em seguida estaremos de volta com o programa fórum até já estamos de volta com o programa fórum o nosso termo de hoje é o código de processo penal com enfoque algumas mudanças recentes do Renato nós temos mais uma alteração também que é justamente com relação àquela figura do juiz de garantia como é que então passaria a funcionar essa figura do juiz bom hoje existe um inquérito policial e hoje ele tramita esse inquérito policial autoridade policial judiciário e ministério público com essa nova reforma do código processo penal vai haver algumas alterações específicas no inquérito policial e só um detalhe antes também nessa tramitação atual que acontece autoridade policial judiciário e ministério público está supervisionando ele já fica prevento e eventualmente vai julgar essa futura ação penal que vai ser tentada pelo ministério público com o novo código de processo penal existe algumas modificações específicas no inquérito policial a primeira delas é a movimentação desse inquérito esse inquérito vai realmente ser movimentado autoridade policial e ministério público que é o titular da ação penal ele que vai realmente propor ou não uma eventual ação penal então a tramitação já vai ser direta autoridade policial ministério público mas também é necessário ter sempre uma questão de controle então foi criado um juízo chamado juízo das garantias ou juízo da garantia que vai cuidar dessa parte do inquérito policial e também vai afastar no fundo vai reforçar ainda mais a imparcialidade do juiz porque vai ser um juiz que vai ficar cuidando dessa parte de inquérito policial onde vão ser feitas toda a produção probatória depois quando acabar toda essa parte de inquérito policial quando houver oferecimento de denúncia tudo vai ser emitido para um outro juiz então isso reforça ainda mais a questão da imparcialidade do juiz bom, nesse caso o juiz que atuou acompanhou então esse desenrolar das investigações as investigações ele não atua no julgamento não atua no julgamento será um outro juiz será um outro juiz isso me leva a uma preocupação que como juiz na época que era o aspecto da imediatidade das diligências a diligência às vezes ela necessita de ser expedita de ser eficiente e célebre não pode esperar quatro, cinco, seis, dez, quinze dias para que se determine a se autoriza o delegado de polícia que preside o inquérito a autoridade policial judiciária evidentemente é que proceda com as diligências porque às vezes elas 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 se chegarem atrasadas houver um retardamento em razão dessa autorização vai levar a sua ineficiência ineficiência e isso às vezes eu fico preocupado com a figura do delegado que aí ele ele sofre não eu não diria que o delegado sofre uma capsa de minúcio longe disso mas ele não ele deixa de ter aquele aquela autoridade policial judiciária que nós conhecemos que determina as diligências que pede às vezes autorização judicial para certas diligências e para outras desnecessárias o deslocamento dele para verificar o teatro do crime onde se deu o o ato delituoso e vai esperar que o ministério público ou o juiz de garantia de conceder essa autorização para a determinada diligência e isso às vezes pode sofrer aquele aquele impacto da demora da demora na na eficiência das diligências mas essa medida não seria esse é o primeiro dado o segundo dado que às vezes as diligências requerem uma investigação sigilosa não significa dizer que ainda o ministério público ou ao juiz de garantia vá se quebrar o sigilo não não é isso não se trata disso o que se trata é de que mais pessoas vão tomar conhecimento dessas diligências que sejam sigilosas vou dar um exemplo a quebra do sigilo bancário nos crimes financeiros os crimes que envolvem fraudes financeiras e ilícitos de transferência de dinheiro para o exterior de evasão de divisas a própria corrupção os crimes funcionais a partir do peculato do transidoso do código penal e às vezes crimes que exigem um lado o aspecto sigiloso da investigação e que aí com mais pessoas tomando conhecimento disso esse sigilo pode ficar pode ser relativo não não sigilo absoluto é um sigilo relativo poderia estar comprometido é comprometido até o sigilo da investigação e o próprio código de processo penal exige que haja o sigilo nas investigações é um cidadão que pode dar um toque conversar e às vezes esse sigilo ele se torna relativo se banaliza até o sigilo e permite esse primeiro ponto que o doutor Pedro mencionou e realmente a questão da preocupação da urgência às vezes da medida ser tomada pelo delegado a preocupação ela é real mesmo em virtude da nossa falta de estrutura mas a intenção do legislador com esse novo código de processo é justamente dessa agilidade porque vai ser criado um juiz específico então esse juiz ele não vai estar mais preocupado em fazer uma audiência ele não vai estar preocupado em instruir um processo porque hoje o juiz criminal ele vai cuidar da sua vara criminal ele cuida do inquérito policial ele está tocando uma audiência quando chega o delegado para pedir às vezes uma busca e apreensão e ele não tem condições desse tempo hábil então vai ser criado um juiz específico mas obviamente em virtude de nossa deficiência estrutural mesmo eventualmente pode ter algum tipo de problema na hora da demora a questão o segundo ponto que ele abordou mas aí ele viria justamente para corrigir essa demora é justamente a intenção é boa vamos ver se na prática se consegue efetivamente criar um corpo específico para cuidar desse inquérito policial com atribuições específicas então se o delegado está precisando de uma busca e apreensão vai ter um juiz específico que vai deferir isso e até porque é necessária a intervenção do poder judiciário no segundo ponto que o doutor Pedro ele mencionou a questão do sigilo é importante também dizer que nesse novo código de processo penal ele acaba resguardando ainda mais o sigilo e principalmente o sigilo com relação às vítimas com relação até ao próprio denunciado o investigado melhor dizendo porque hoje fica meio não existe muito um controle com relação a esses autos de inquérito que fica circulando e sem o maior controle efetivo e com o juiz da garantia o juiz vai ficar responsável pela manutenção desse sigilo para não ser publicado indevidamente essas investigações que está em fase de investigação agora o juiz de garantia ele já está aprovado ou ainda é proposta não é proposta houve o projeto de lei do senado o projeto 156 e ele foi encaminhado agora para a câmara foi aprovado no final do ano passado pelo senado federal e agora está tramitando na câmara federal isso vem acrescentar o que nós estamos buscando em outros países situações do juizado de instrução por exemplo nos Estados Unidos nós temos a figura do grande júri então o grande júri ele é é uma representação do estado contra o cidadão que praticou o delito contra aquele cidadão então o estado o grande júri vai receber a denúncia ou não tem o poder de investigar de patrocinar as investigações as dirigências junto com o ministério público e área policial nós temos a figura do delegado do xerife e aí então o grande júri vai receber a denúncia ou não se recebe a denúncia encaminha a um a um outro juiz e aí vai vamos começar toda aquela 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 fase judicial não é dos debates orais em tribunal que nós estamos acostumados a assistir até 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 em filmes então mas tem primeiro a figura do grande júri que recebe a denúncia ou não ou extingue ali a barra o processo o crime contra determinado cidadão se há ou não a possibilidade jurídica de se continuar com o processo então se recebe então se recebe a denúncia a ação penal e o grande júri se desfaz e é encaminhado aquele processo a um a um juiz de tribunal que vai fazer toda aquela a fase judicial a instrução criminal os procedimentos até chegarmos àqueles debates e à condenação que nós estamos acostumados até a ver foi bem isso essa figura do juiz de garantia nada mais é do que o reforço ao juizado de instrução que nós estamos aplicando no país estamos tentando aprimorar evidentemente mas esse aprimoramento ele às vezes se choca como eu disse aqui antes a jurisprudência caminha mais celere os julgados com os juízes que estão à frente dos processos da realidade da realidade dos crimes da prática dos delitos o juiz que está ali no dia a dia ele está mais à frente do que a nossa legislação positiva eu não sei se o delegado de polícia o juiz o ministério público se essa figura do juiz de garantia não vai tolir um pouco o trabalho tanto do delegado que preside o inquérito do delegado de polícia com a urgência das investigações das diligências e o próprio ministério público que está acompanhando para e passo aquele procedimento das diligências pelo delegado de polícia em tese parece que a ideia é justamente o contrário parece mas às vezes na realidade foge a essa semelhança de parecer ou não parecer é preciso que se sejam ouvidas essas pessoas que trabalham no dia a dia o juiz federal o juiz federal do crime o ministério público que está à frente o juiz da vara de execução criminal o delegado de polícia isso é um conjunto de pessoas que tem que ser essas pessoas tem que ser ouvidas tem que ser ouvidas para que se aprimore essa modificação na legislação penal agora doutor Renato fica aí uma preocupação por parte eu acho que há uma corrente imensa que pensa assim e eu não sei nem de que lado o senhor estaria mas diante dessas reformas que vem sendo feitas e há um clamor por uma grande reforma uma reforma geral seria então aí uma perda de tempo estar mudando coisas que poderão vir a ser alteradas novamente é porque o processo de alteração é o processo de alteração de um código ela demanda muito tempo e muita discussão e você fazer alterações pontuais ela é muito mais rápida então realmente nós temos essas duas posições um que defendem fazer as alterações pontuais que são feitas desde realmente 2008 tivemos alterações significativas recentemente agora da presidente Dilma que estacionou essa recente reforma então vai se alterando paulatinamente mas realmente o ideal é que se haja essa alteração por completa do código para ter uma sistematização melhor e até para prestigiar já toda essa jurisprudência consolidada que observa estritamente as garantias e liberdades individuais que estão previstas na constituição é porque discute vai todo um debate leve em plenário mas a aprovação desse novo código de processo penal ela incorpora todas essas alterações anteriores e aprimora é mas nesse aprimorar o senhor Pedro Paulo talvez poderia contribuir nessa discussão aqui nesse alterar poderia coisas ou seja algumas podem até notificar um tanto que o que nós discutimos recentemente vão ser ou seja perdemos tempo eu acredito que não até porque essa legislação que foi alterada agora por exemplo essa questão das medidas cautelares ela já está prevista nesse novo código de processo penal inclusive com algumas algumas medidas a mais suspensão de pode ser que muitas dessas coisas que estão mudando agora não serão recepcionadas então por uma grande reforma serão é isso que eu eu sempre combato de que essa legislação que atualiza o código de processo penal essa legislação tem que ter participação ativa das pessoas que estão no dia a dia do trabalho desde o delegado de polícia o ministério público os membros do ministério público da área do crime e do processo penal e os juízes das varas criminais com os juízes da vara de execuções criminais é preciso que o legislador ouça esses agentes operadores do direito e do procedimento penal a fim de que possam as leis serem aprimoradas como ocorrem ocorrem na jurisprudência dos nossos tribunais por isso que eu sempre me valho desses profissionais que estão no dia a dia da aplicação do direito permite veja só por exemplo essa alteração teve uma alteração em 2008 que possibilitou que o juiz na sentença coordenatória fixe o valor do dano mínimo em favor da vítima cometeu um crime de furto teve um dano um dano x o juiz na sentença criminal ao condenar o réu ele pode fixar um valor de dano mínimo com o novo código de processo penal nesse projeto de novo código de processo penal encanto essa ideia mesmo mantém-se essa questão do dano mínimo patrimonial e ainda coloca aprimora colocando também a possibilidade de estipulação de dano moral então assim é um aprimoramento e é necessário efetivamente acho que a aprovação desse novo código de processo penal é porque um receio vou colocar aqui uma coisa bem simples o senhor disse que a alteração do tribunal do júri agora sai de 7 para 8 aí digamos que vamos ter aí a reforma geral de repente volta para 7 novamente na verdade essa alteração de 7 para 8 está prevista no novo código de processo penal ainda não foi aprovado é um exemplo sem dúvida mas é o risco porque esse é o grande problema a gente tem várias disposições legislativas pontuais e acaba virando realmente uma confusão e eu acho que para você acabar com esse tipo de confusão o código resolveria outro exemplo o juizado especial foi uma alteração extremamente importante a criação do juizado especial criminal o novo código de processo penal ele incorpora dentro do próprio código então o operador quando for atuar no âmbito criminal ele vai utilizar o código e não vai ficar utilizando as legislações de espaço uma lei que foi aprovada agora uma lei que foi aprovada em 95 outra que em 98 então há uma unificação de todos esses procedimentos de todas essas legislações processuais em um único código essas mudanças por exemplo o número de jurados de 7 para 8 por que? quer dizer no julgamento pode haver um empate porque é par 4 4 absolvendo 4 condenando vamos deixar para o juiz que preside o inquérito que preside o processo penal preside o julgamento o tribunal do júri quer dizer o juiz não pode participar ele apenas preside e espera a soberania do jurado do júri soberania do júri tribunal do júri não havendo se houver empate 4 a 4 nem houve condenação e nem houve absolvição o juiz não vai poder participar o juiz que preside o procedimento penal no júri no tribunal do júri ele não tem participação a participação dele é de mera coordenação de poder de polícia de verificar os procedimentos e junto com o ministério o ministério público acusando e o juiz ali simplesmente é coordenando o julgamento porque quem vai julgar quem vai condenar absolver é o tribunal do júri olha os jurados são agora vai ter o número par 8 então pode dar 4 a 4 então vai ter que fazer novo júri e se continuar 4 a 4 quando é que nós vamos terminar então é preciso com essas modificações aquela aplicação que eu sempre ouvia de uma professora é preciso atuar com grano sales com certa prudência nas modificações da legislação processual penal bom nós vamos aqui quero agradecer ao doutor Renato Gustavo Alves Coelho ele é conselheiro da ordem dos advogados do Brasil defensor público da seccional da ordem dos advogados do Brasil a seccional do Distrito Federal também o professor advogado juiz federal aposentado doutor Pedro Paulo Castelo Branco nosso muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa fora de hoje onde tratamos do código de processo penal lembre que você pode participar enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum arroba sdf.jus.br obrigado e até o próximo programa